Olha gente, Santa Fé do Sul está entre as 11 cidades com excelência no índice Firjã, quando o assunto é educação. Olha só que boa notícia. Outras cidades da região também aparecem no ranking, mas Santa Fé se destaca por causa da inclusão social. Vamos ver. Muito especial. Muito especial mesmo, ver o Marlon vencer. Com lágrimas nos olhos, Daniela tem orgulho dos caminhos trilhados pelo filho. Eles são moradores de Santa Fé do Sul, cidade com quase 31 mil habitantes na região noroeste de São Paulo. Marlon tem apenas 10 anos e é deficiente visual desde quando nasceu. Mas a angústia da Daniela deu lugar ao sentimento de gratidão. Ela matriculou o filho na rede municipal de ensino e acompanhou de perto a evolução dele. E o maior sonho do Marlon, olha só quem diria, é ser radialista. É uma coisa que não vai fazer diferença se ele tem a visão ou não. Que ele vai usar a voz. E vai ser um serviço que ele gosta, falar ele ama. Eu amo mesmo falar. Por isso que eu quero ser radialista. Eu achei uma boa ideia. Você fala demais? Até dormindo. Até dormindo? Minha mãe fala que é verdade. Minha mãe está aqui para comprovar. Santa Fé do Sul, no noroeste paulista, conseguiu atingir a pontuação máxima no índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. E foi justamente a educação responsável pelo bom desempenho. Aqui, a inclusão social quebrou preconceitos e permitiu que os sonhos dessas crianças ganhassem asas para o futuro. Hoje nós temos em torno de 100 crianças, alunos com deficiência, entre crianças desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental, com várias deficiências, que são atendidos em sala de aula. Praticamente 100% desses alunos existem também, um monitor que fica com eles em sala de aula, tanto para auxiliá-los, quanto também para poder auxiliar o professor. O índice Firjan de Desenvolvimento Municipal analisou o desempenho das cidades em 2016, mas foi divulgado só agora. Levou em conta a educação infantil, a qualificação dos professores e a posição dos alunos no IDEB, que analisa o desempenho da educação básica no Brasil. Santa Fé do Sul divide a posição com outras 11 cidades paulistas, sete delas na região de Aracatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. A relação entre aluno e corpo docente inspira uma confiança e um sentimento da criança de ter na escola um local seguro, onde ele pode se desenvolver e assumir as suas responsabilidades, tendo como base o ensino e mostrando para essas crianças que é possível uma transformação pessoal e também de toda a sociedade, da escola para fora. Aqui em Santa Fé do Sul não falta incentivo para estudar. O Marlon sabe disso. Com a ajuda de todos, o futuro radialista tem um mundão inteiro pela frente. O pessoal do Santa Fé todo eu quero que fique ligado na minha rádio. Eu quero disputar até com a Rádio Santa Fé, que é a primeira colocada aqui.